Então, vamos fazer aqui um outro exemplo, que são três, que é assim, determine se a função é contínua em x igual a zero. Neste caso, a função é ppx igual a 1 menos cosseno quadrado de 3x sobre 9x quadrado, quando x é diferente de zero e 1 quando x vale zero. Certo? E para essas duas funções, a gente vai usar os seguintes limites especiais. O limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, que vale 1, e o limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x, sobre x, que vale zero. Ou seja, esses são dois limites especiais e, claro, também a definição de função contínua. A definição de função contínua, se você se lembra, são três itens. Então, f de x é contínua em x igual a zero, se, primeiro, f de zero existe, certo? A primeira condição, segunda condição, o limite de f de x quando x tende a zero existe, e a terceira condição é que esse limite de f de x quando x tende a zero seja exatamente a imagem do zero, o f de zero. Então, neste caso, a gente vê que a imagem existe, claro, porque o que está dizendo, primeiro item, f de zero vale 1, e quando x vale zero, a função vale 1, portanto a imagem não existe, né? Então, temos que ver agora o limite, se o limite existe ou não, certo? E tem 2. Então, o limite, quando x tende a zero, dentro de x. Agora, esse limite é quando x é diferente de zero, mas se aproxima de zero. Se x é diferente de zero, então você vai usar a deformação que está aqui, porque esse aqui vale quando x é diferente de zero. Então, aqui você limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno ao quadrado de 3x sobre 9x quadrado, certo? Agora, você observa que, se você se lembra da identidade trigonométrica fundamental, que para funções trigonométricas, diz seno ao quadrado de x, ou de t, vamos chamar de t, de t mais cosseno ao quadrado de t, é igual a 1. Portanto, o seno ao quadrado de t é 1 menos cosseno ao quadrado de t. Então, parece com essa conta de cima, né? 1 menos cosseno ao quadrado de 3x. Então, se o t fosse 3x, então seria essa conta aqui. Portanto, a gente simplesmente vai substituir o t por 3x, e aí, então, significa que 1 menos cosseno ao quadrado de 3x. É o seno ao quadrado de 3x. Então, eu vou substituir aqui. Então, o que fica a limite, quando x tende a 0, de 1 menos cosseno ao quadrado de 3x sobre 9x quadrado. Então, estou substituindo o 1 menos cosseno ao quadrado de 3x, pelo seno ao quadrado de 3x, usando a identidade trigonométrica fundamental. E agora, com 9x quadrado, você vê que 9x quadrado é a mesma coisa que dizer 3x ao quadrado. Assim, olha. 3 ao quadrado é 9 e x ao quadrado fica x quadrado. Então, aqui é como se você tivesse limite, quando x tende a 0, de seno ao quadrado de 3x sobre 3x ao quadrado. Está quadrado aqui, está quadrado aqui, posso colocar um quadrado só. O limite, quando x tende a 0, de seno de 3x sobre 3x ao quadrado. E aqui, como é uma potência, e você tem uma propriedade para limite, que é o limite da potência e a potência do limite, então, você pode colocar esse limite para dentro da potência aqui. Ou seja, aqui fica o limite de seno de 3x sobre 3x, tudo isso ao quadrado agora. E esse limite, o limite de seno de 3x sobre 3x, é como se fosse este aqui, só que com 3x, né? Parecido, né? Então, é como se, então, você pudesse, a gente fizesse uma mudança de variáveis, como fizemos aqui, né? Do t para o 3x, mesma coisa, né? Certo? Então, se o t fosse 3x, então, o que acontece? Quando x tende a 0, aqui o 3 vezes 0 também vai ser 0, ou seja, o t também tende a 0. Vou, portanto, fazer uma mudança de variáveis aqui. No lugar de 3x, vou colocar só o x. Então, o limite, quando x tende a 0, o t tende a 0. Então, t tende a 0. E aqui, no colchete, fica o seno de t sobre t, já que t é o 3x, e tal ao quadrado. Esse limite de seno de t sobre t, quando t tende a 0, é idêntico a esse. O único que tem x aqui, tem t lá, mas a letra não interfere na conta. Isso vale 1. Então, aqui você tem 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, o limite existe e vale 1. Então, a primeira questão, o item é verdadeiro, vale 1. Segunda questão, é verdadeiro também e vale 1 o limite. Terceiro item. Terceiro item. O limite, quando x tende a 0, dvdx, que é esse aqui que eu calculamos, vale 1. Certo? E que é exatamente o vd0 que está aqui em cima. Portanto, também é verdadeiro. Logo, a tua função é contínua em x ou 0. Portanto, fdx é contínua em x igual a 0. Ok? E é isso. Então, aí, então, a gente vai ir com isso. A gente prova que a pessoa é contínua e resolve a questão. Ok? Então, isso seria. Eu trai vocês em um vídeo para você ir entendendo as questões. Ok? Lembra que é Jesus. É a solução para todos os nossos problemas. Tchau, tchau. Fim com Deus. Obrigado.